Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Profissório Amado. Bom, hoje é dia de óptica geométrica, não é verdade? E o tema de hoje é formação tem várias lentes esferas. Eu já mostrei as suas propriedades dos raios, como foi feito, agora eu vou mostrar as imagens. Dica, dica do dia. Você se lembra que um espelho com calcão formava cinco imagens? E um espelho convexo se formava uma imagem? Vamos ter exatamente a mesma situação. Em uma lente convergente, teremos cinco imagens. Em uma lente divergente, teremos uma imagem. E o que eu quero mostrar para vocês? Espero que você fique até o final e espero que você aprenda bastante coisa. Então, bora comigo que vai ser legal pra caramba. Vem comigo! Bora, 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 bora! É isso aí, meu burro! Bora, 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 bora para a aula. Hoje é dia de formação de imagens por lentes esféricas. Lente divergente e lente convergente. Mas vamos iniciar a nossa primeira com lente convergente. Vem comigo, ó. Bom, nós temos aqui uma lente convergente, pelo menos no nosso esquema, bem mais simples, somente uma reta, né? Com duas setinhas. Eu tenho um objeto real, que eu estou utilizando uma vela. Bom, convergente. Se ela é convergente, borda fina, que significa que na sua esquerda vai ter o foco do objeto. E do lado direito vai ter o foco da final. Então, veja só. Você está deste lado de cá da lente. A luz está vindo aqui, nessa direção. Veio paralelo ao eixo. Então, se veio paralelo ao eixo, eu tenho um objeto real. O foco do objeto, do lado esquerdo. O foco da imagem, do lado direito. E, consequentemente, o raio passa exatamente em cima do foco. Outro tipo de raio é aquele que vai no centro rótico, né? Então, olha lá, ó. Passou e não mudou a trajetória em Rosa. Certo? Um outro é do antiplano. Objeto? Antiplano da imagem? Bom, em relação ao antiplano, ele é duas vezes a distância do foco. Se ele sai da pontinha da velha, passando no antiplano, ele chega até a lente e volta, atravessa a lente, passando pelo antiplano da imagem, ou o anti-principal. Aqui. Bom, ocorreu o cruzamento dos raios? Sim. Qual foi o ponto de cruzamento? Aqui. Então, aqui, forma-se a imagem. Então, desses três raios, pessoal, esses três raios que incidem e os que é prato, que passam pela lente, eu preciso apenas de dois. Bom, qual que eu acho mais simples? O vermelho, ele vai paralelo ao eixo, vai no foco da imagem e vai no centro óptico e não muda a trajetória. Vamos utilizar somente esses dois agora, tá bem? Bom, mas essa imagem ficou como? Ficou real, porque real está no lado mágico, no lado contrário, menor e, finalmente, invertida. Certo? Ó, vamos mudar a posição desse objeto, colocando esse objeto, em cima do antiplano, semelhante ao centro de curvatura. Tá bem? Bom, o raio, ele vai atravessar e há um cruzamento aqui. Nesse cruzamento, tem-se a imagem. Certo? Como é que vai ser essa imagem? Vai ser real? Sim, real. Vai ser menor, igual ou maior? Igual. E, finalmente, invertida. Beleza, meu. Beleza. Bom, mais uma vez, eu vou modificar a posição do objeto. Vou colocar o objeto agora nesta posição aqui. Onde é que ela está? Em cima do foco do objeto. Em cima do foco. Eu tenho que colocar esse objeto. E aí você vê, facilmente, ficou paralelo. Se ele ficou paralelo, esta imagem não tem cruzamento. Esses dois raios não se cruzam. Eles são paralelos. Desta forma, essa imagem será imprópria. Imprópria. Simples assim. Certo? Sendo ela imprópria, significa que não vai ser maior, não vai ser igual, não vai ser menor. Tanto é que eu vou colocar aqui, ó, bem escondidinho para você. E invertida? Não, não tem como saber. E não há cruzamento. Tudo bem. Ela é invertida, bem direita. Própria. Somente isso. Vamos colocar em outra posição? Então, agora eu vou colocar entre o foco do objeto e o próprio objeto. Beleza? Bom, tem que manter que raiz no azul, que eu passe pelo centro ótico, sem mudar a sua projetória. E observe agora que os raios estão abrindo. Abrindo. Se eles estão abrindo, significa que esses raios que estão abrindo vão formar do outro lado, com seu prolongamento, a minha imagem. Pronto. A imagem que for formada, do outro lado, né, gente? É do lado esquerdo? Então, essa imagem vai ser virtual, maior e, consequentemente, direita, ou seja, de cabeça para cima. Certo? Agora vem a pergunta aqui. Qual raio de luz que partindo do objeto atinge exatamente a pepila do observador? Observe que é o observador. E aí? Qual vai ser? Pense comigo. Essa trajetória da pepila vai chegar nesse ponto. Certo? Isso aqui é da imagem. Só que esse raio tem que vir de onde? Da ponta do objeto. Então, observe que mudou a trajetória dele. Mudou a trajetória. Ele só é o prolongamento. Então, isso aqui é o raio de luz que atinge o olho da pessoa. Certo? Formando uma imagem bem maior. Hum. Vamos pensar agora. Vamos para outra situação. Agora eu quero colocar aqui, ó, um objeto real. Esta é uma lente divergente. Se ela é divergente, a primeira vogal que eu tenho é a letra I. Então, do lado esquerdo, eu vou ter o foco da imagem. E a luz vem desse lado esquerdo. Foco da imagem. Foco do objeto. Do lado direito. Certo? Pronto. Bom, o raio vai prolongar o foco da imagem a essa trajetória, fazendo com que o raio de luz seja divergente. Ele vai abrir. Se ele é divergente, significa que teremos que ter esses outros pontos. Plano. Centro ótico. Bom, o raio que nós vamos usar vai ser do centro ótico. Ele não muda a trajetória. Muda. Bom, há um. Um cruzamento de raios? Sim. Há um cruzamento de raios. Exatamente aonde? Nessas duas bolinhas. Está vendo aí as duas bolinhas? Fazer as duas bolinhas. E o cruzamento dele vai ser esse ponto. O que significa isso? Significa que essa imagem vai ser igual. O raio de luz do céu é menor que direito. Muito semelhante ao que acontece com o espelho. Só tem assim. Tudo bem? Então, a pergunta é, qual o raio de luz que partindo do objeto atinge a partida do olho do observador? Qual o raio? Bom, o raio de luz da imagem até o olho humano é esse aqui. Mas o raio está vindo do objeto. Então, se vem do objeto, ele tem que fazer isso aqui. Então, esse raio azul aqui é que é o raio que atinge, que sai do objeto e atinge a partida do observador. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Agora eu vou trazer alguns pequenos exemplos para vocês. Olha só. Primeiro exemplo. Dado o raio incidente, desenhe o correspondente raio refratado pela lente inversa no arco. Bom, primeiro, o que nós temos é esse aqui. Vamos observar. Primeira situação. Uma lente convergente. Tá? Então, vou redesenhar ela aqui. Se é uma lente convergente, eu tinha aqueles três raios em paralelo ao eixo. Não é o caso. Segundo. Vai no centro ótico. Não é esse caso. Terceiro, do outro plano. Também não é esse caso. Então, eu tenho que verificar uma posição e ele fique paralelo. Para isso, eu vou trazer esse raio para cá. Se ele está imerso no ar, como eu disse para você, aqui vai ser uma lente convergente. Vai convergir os raios. Então, vamos mudar essa trajetória para esta reta. Ó. Esse arranjo aqui. É até um arranjo bem legal, ó. Bom, aqui você já sabe. Se vai paralelar o eixo, ele tem que ir para o porta da imagem. Segundo. O centro ótico. Se sai do objeto, vai até o centro ótico e não muda a trajetória. Certo? Esse cruzamento aqui é onde se produz a imagem. Essa imagem vai ser real. Beleza? Então, se eu trouxer agora o raio inicial, aquele vermelhinho, até o ponto da imagem. Concorda comigo que eu vou ter esta trajetória aqui, ó. Não é essa trajetória, gente? Exatamente essa trajetória. Então, isso aí é a resposta da letra A. Vamos lá para a letra B? A letra B. Eu tenho isso aqui. É uma lente imersa no A. Então, ela é borda grossa. Você é borda grossa, você é divergente. Então, cuidado. Sabe por quê? Tem muita gente que vai pensar que faz isso aqui, ó. Tá certo isso? Não. Não tá certo. Por quê? Isso aqui é uma lente divergente. Não é convergente. Você é das bordas. Boa, garoto. Então, se ele é divergente, eu vou ter que fazer um desenho um pouquinho diferente. Esse aqui é o foco da imagem. Certo? Esse é o foco da imagem. Sendo o foco da imagem, do outro lado eu vou ter o foco do objeto. Certo? Então, essa aqui ainda é o foco da imagem. Fica comigo, ó. Se eu trouxer para essa situação, para este raio, o que vai acontecer? Ele vai abrir. Ok? Vergente. Então, ó. Concorda comigo que vai ser isso aqui? Sim. Exatamente isso. Bom, agora. Se eu pegar um outro raio, esse aqui, ó. Então, tá abrindo. Abrindo. Então, eu vou produzir uma imagem virtual. Imagem virtual do lado esquerdo. Vou enviar este usamento aqui. Bom. Eu tenho a minha imagem. Ok, professor? E agora? Agora você tem que analisar o seguinte. Se essa aqui é a imagem, esse é o ponto onde a a trajetória desse raio que ele vai fazer isso aqui, ele vai abrir, ele vai divergir. Ficou claro, meu pessoal? Espero que tenha ficado, tá? Vamos lá para situação número 3. Situação 3. Que lente é X? Vamos ver, gente. Imensa no ar. Não, eu não posso fazer isso aqui, né? Porque essa linha reta. Essa linha reta. Pode ser isso? Cuidado. Cuidado. Por quê? Se eu fizer isso aqui, tem que pensar na lente corretamente. Essa lente é convergente. Se ela é convergente, no seu lado esquerdo, você vai ter o foco do objeto. No seu lado direito, o foco da imagem. Lembre-se disso. Convergente. Pronto. E agora? Agora, em toda a situação, vamos analisar um possível raio diferente aqui. Aqui eu tenho exatamente o ponto do objeto. Ou seja, esta a trajetória paralela. Se é paralela, eu vou levar até o meu foco da imagem. Agora sim. Segundo. Segundo raio é indo pelo centro ótimo. Então vai lá para o centro ótimo. Pronto. Teve cruzamento? Teve. Formou uma imagem do tipo real. para todo o lado. Todo o lado da lente. Imagem real. Vamos lá. Agora, pensando nessa imagem real, se você analisar este raio que sai daqui e vai até o objeto, vou ter esta trajetória. então essa seria a resposta para a letra C. Beleza? Vamos para um segundo exemplo. Segundo exemplo. A figura representa um objeto real AB. Pessoal, nosso objeto real é este aqui. e sua imagem A linha B linha conjugada por uma lente esférica imersa no ar situados em um eixo principal. Como ele está no eixo principal. Assinale a alternativa que indica o tipo de lente, sua distância focal e quanto distante da imagem. A distância da imagem. Vamos ver. Primeiro, que eu não sei ainda se é convergente ou convergente. Mas, eu posso fazer essa trajetória todinha da ponta do objeto até a ponta da imagem. Com isso, eu encontro exatamente aquele raio que não muda a trajetória. Se ele não muda a trajetória, eu posso afirmar que este é o centro óptico e aqui eu tenho minha lente. Certo? Olha só. Pergunta que ele coloca aqui. Quanto distante da imagem? A imagem está a três quadradinhos da lente. Portanto, três centímetros. Perfeito? Bom, então, eu já posso eliminar esta alternativa que colocou quatro centímetros e também posso eliminar esta aqui que já botou cinco centímetros. fechou. Sobrou só três alternativas. Próxima situação. Eu vou traçar mais um raio. Vem comigo, olha. Ele quer saber a distância focal. Para saber a distância focal, eu tenho que traçar aquele paralelo. Vamos lá. Paralelo que vai até o foco e vai até o foco. Isso aqui. Ele pode descer? Se ele descer e fazer isso aqui, eu já sei que isso aqui vai ser uma lente convergente. Certo, gente? Por quê? esse raio coincide com de uma lente convergente. Desta maneira, esse aqui é o meu foco do objeto. Parece o foco do objeto. Da imagem. Da imagem. O foco da imagem. É de dois centímetros. Foco da imagem. Dois centímetros. E aqui eu tenho que eliminei essa outra e só dou só duas alternativas. Bom, se ela está imersa no ar e essa aqui é a foco da imagem, significa que do lado de cá a dois centímetros também eu vou ter o foco do objeto. Perfeito. Se a luz vem daqui eu estou tendo raios convergentes. Se são raios convergentes significa que eu tenho uma lente do tipo convergente. Então, sobrou para nós somente a dedicação. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa faz o que eu preparei. Bom, o que temos para hoje é isso. Espero que você esteja aprendendo, aprendendo, aprendendo e curtindo este canal. Bom, na próxima aula ainda vamos falar sobre lentes. grande abraço, galera. Fique com Deus. Tchau!